Jornal da Manhã Vamos retirar Escolhe um, cada um Cadê? Cadê? Parou mal, cada um Pegue! Pegue! Trouxe o seu Cocauting Bahia E pro Equipe neutral Mais 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 Tem Luz Ou Muito Vamos, velho Mais uma jogada Mais uma jogada Mais uma jogada Tomou, tomou, tomou Mais uma jogada 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 E aí Mano Ei, acompanha o meio Vai tirando . . . o chão Sem falta, sem falta, sem falta Fui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Calma, 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 calma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui ó, tem um para trás Vamos dar para trás – Sai, 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 sai – Ali, pode jogar – Vamos, vamos, vamos – Vamos para ela Pega lá! Pega lá! Pega lá! Tem que dar um bote, velho! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Vai! É gostosinho! É gostosinho! Hehehe Dá você, William! Dá uma porrada! Dá uma porrada! Parei, William! Vai! Você bateu um Abate baixo Ô Júnior, volta Já volta ali É um escurso Quem vai enrotar? É um escurso 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 Rápido Ô Júnior O Ilê está jogando igual ontem Cara, aqui Rápido, rápido Não vamos lá Vão, vamos lá Vão, vão Vão, vão Vão, vão Vão, vão 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 Opa Zato, estão brincando aí em campo, caralho, vamos porra Ô, amarelo aqui, o que foi? Ó o cu do caralho Presta atenção rapaz, isso não tem ninguém não Ah, amarelo, é amarelo É amarelo, é amarelo, é amarelo É amarelo, é amarelo, é amarelo Se eu passar aqui, porque senão você leva também Eu vim pegar a água aqui do lado? É amarelo para eles também, então amarelo É amarelo para eles também, pelo amor Mas é amarelo para eles também, aí o outro Vai o amarelo para eles também, aí, ó Vem, 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 vem É o outro Vem, rapaz Vai, vai, vem Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.